Não investir no investimento em tráfego. Tipo assim, vamos supor, investir mesmo os 3 mil reais, ao invés de me voltar 6 mil, me voltou tipo 36 mil. Como é que eu poderia fazer isso? 12 vezes de retorno, né? Sobre o anúncio. Escala não é só você jogar também muito dinheiro em anúncios. Porque senão você vai escalar e às vezes você vai, tipo, sei lá, você vai faturar 10 mil reais no dia e vai lucrar o mesmo tanto que você lucrou faturando 4 mil reais no dia. E escalar hoje é diversificar estratégia? Diversificar estratégia e acho que esse é o ponto, né? E assim, otimizações. Acho que a escala tá literalmente ligada à otimização. Então, por exemplo, o que que acontece? Foi até um tema de uma palestra minha recente, que foi o seguinte. Como que eu, tipo assim, em uma semana, eu multipliquei por 6 o meu retorno sobre os anúncios, né? Então, tipo assim, antes, no meu retorno para os anúncios, você tava dando duas vezes para um produto. Então, eu tava investindo 3 mil reais e tava voltando 6 mil. Basicamente isso. O que é, para produto físico, é meio ruim. Beleza. E como em uma semana eu tirei de duas vezes o mesmo produto para ter um retorno de 12 vezes. Você não mexeu no faturamento? Não, no investimento de tráfego. Não mexi no investimento de tráfego. Tipo assim, vamos supor, investir esses mesmos 3 mil reais, ao invés de me voltar 6 mil, me voltou, tipo, 36 mil. Caramba. Como é que eu poderia fazer isso? 12 vezes de retorno, né? Sobre o anúncio. O que que eu fiz? Eu entendi as otimizações que eu ia fazer na página de vendas. Então, liguei para os... Uma pessoa da minha equipe ligou para... Era até um produto que muita gente já vendeu. Máquina de barbear. Quem já vendeu esse produto? É um produto de nove dígitos. Mais de 100 milhões de faturamentos. Se você considerar todas as lojas que já venderam aquela maquinazinha de barbear de dragão... Meio dourada, né? Dourada, de dragão. Sim, sim. Se você considerar todas as lojas que já venderam isso, foi um produto de 100 milhões de reais. Tem 3 anos, 4 anos que as pessoas vendem. Ah, Lucas, mas o produto não saturou? Não. O produto não saturou. A estratégia com que as pessoas vendiam, talvez, poderia ter saturado. E aí, o que que eu fiz? Ao invés de fazer uma copy simples, que abordava as objeções comuns do cliente, eu peguei e liguei. Pra cada um dos leads, né? Que fizeram o carro abandonado lá na IAMP, por exemplo. Né? Eu pedi uma pessoa pra poder ligar pra esses carrinhos abandonados. Pessoas que entraram na minha página de vendas e não foram convencidas de comprar o produto. E aí, a gente foi ligando pra essas pessoas. Entendendo as objeções. E objeções, tá, pessoal? É literalmente tudo, todas as dúvidas ali que o cliente tem, que impedem ele de comprar um produto. É o muro, né? É o muro. Que divide. É o muro que divide a sua venda. É exatamente isso. Se você quebra todas as objeções e eleva o nível de consciência, pronto. Você efetua uma venda. Isso independente do produto que você tá vendendo. Né? Se você quebrar as objeções e você elevar o nível de consciência, você vai efetuar uma venda e ponto final. E aí, eu entendi quais eram essas objeções. Da máquina de barbear. Entendi qual que era mais o perfil do cliente que tava entrando no meu site, da página de vendas. Né? Então, pô. Sei lá. Era mais a galera que tinha... Era dona de... Não era mais, tipo, a galera que... Sei lá. Não era você, por exemplo. Era o cara que era dono de um salão de beleza, por exemplo, que tava comprando esse produto. Então, putz. Entendi que era mais esse perfil de cliente. Cara. Tá. E aí, quais são as dúvidas e tal? Então... E você fez isso ligando pro cliente e perguntando. Ligando. Cara, por que que você não comprou? Exatamente. E o cliente vai te falar naturalmente. Sim. E aí, cabe a você montar isso e, pô, beleza. Entendi que essa aqui é uma objeção que eu preciso trabalhar melhor. Exatamente. E aí, muita gente acaba complicando, né? Nossa, meu Deus. Como que eu vou saber? Cara, pera. Mano, vender é só isso. É só isso. Você tem uma objeção pra comprar qualquer produto. Você tem uma objeção pra comprar essa camisa social. Você tem uma objeção pra comprar uma caneca. Literalmente, todo produto. Se você quebra essa objeção do seu cliente, pronto. Você efetou a venda. E você ligou o teu cliente e falou mesmo. O seu próprio cliente falou que que tá... Exatamente. O que que tava de dúvida na cabeça dele. E muita gente, às vezes, complica ou até mesmo nem conversa com o cliente, né, cara? Eu acho que isso é um erro bem grande, né? E a partir disso, olha o tanto de modificação que dá pra você fazer. Dá pra você fazer uma modificação na sua loja. Dá pra você fazer uma modificação, por exemplo, na cópia do produto. Ah, então eu tava abordando só as vantagens de que a maquininha, ela tem 12 horas de bateria. Que ela tem, sei lá, que ela remove todos os pelos, sei lá, faciais. E, sei lá, foram essas duas vantagens que eu abordei. Ah, putz, mas agora que eu sei que os donos de salão de beleza são os que compram o produto, agora eu posso colocar outras vantagens no meu produto. Posso colocar que, sei lá, ele não machuca, porque, eventualmente, o dono do salão de beleza, ele tava perdendo o cliente, porque, sei lá, o cara que ia no salão de beleza dele, reclamava que as maquininhas de barbear, elas falhavam muito, ou então machucavam. Aí você pode colocar essa vantagem na sua página de vendas. E foi isso que eu fui fazendo. Construindo pra poder moldar pra esse público, por exemplo. E aí, nas avaliações do cliente, também, a mesma coisa. Então, eu pegava e colocava aqui, ah, eu sou dono do salão de beleza aqui em Limeira, São Paulo, por exemplo. Dava até o gatilho de especificidade. As avaliações do cliente. Eu sou dono de salão aqui de Limeira, e eu comprei essa maquininha aqui de barbear, e ela simplesmente foi sensacional. Meus clientes adoraram. Aumentei minha produtividade. Aumentei a quantidade de clientes que eu consigo atender no dia, graças à maquininha. Ela nunca mais falhou, etc. Então, tipo, foi isso que eu fui construindo. E também, não mexi só na página de vendas da loja. Eu podia mexer também, por exemplo, na comunicação dos anúncios. Então, anúncio também é a mesma coisa, eu poderia mexer. Então, foi basicamente isso que, tipo, em uma semana, em sete dias, tipo, multiplicou por seis meus resultados. Que antes estava duas vezes, o meu retorno sobre os anúncios. Agora virou doze vezes.